Eu sou João António Nascimento Fazenda, tenho 71 anos, vivo em Lisboa desde que para cá vim estudar em 1964. Os meus filhos nasceram todos aqui, o mais velho é o conhecido ilustrador João Fazenda, tenho sete netos, que são hoje evidentemente uma grande alegria, aos quais vou querendo passar a minha experiência de diamante de Lisboa, diamante do teatro, diamante da vida. É difícil uma pessoa auto-qualificar-se, mas eu posso dizer que sou um homem dado às artes. A minha formação básica, a minha formação escolar não é essa. Eu tirei o curso de Direito na Universidade de Lisboa, na Universidade de Lisboa, e enverdei por uma carreira da Administração Pública, dedicado sobretudo à área de Educação. O Teatro Dona Maria foi logo um dos primeiros que eu frequentei desde que vim para Lisboa. e vim ver aqui o Macbeth com o João Guedes. Ocorreu logo de seguida, em dezembro, o grande incêndio do teatro. Portanto, fiquei sem esta sala durante longos anos, 14 anos, até voltar a poder frequentá-la mais tarde. A partir do momento em que entrei para as palestras para teatro e cinema, mergulhei intensamente no mundo do teatro. Em 1994, o professor Jorge Estopado e o ator Carlos Avilés celebraram o protocolo que ainda hoje se mantém com aqui o Dona Maria. E este convívio também, que estas ocasiões proporcionam entre os alunos da escola e os profissionais do teatro, quer os técnicos, quer os próprios atores, quer com os ensinadores também, e os diretores, para toda esta gente do teatro, esta convivência, permite-lhes aquela transmissão de conhecimentos, que é fundamental numa arte como esta, porque é uma arte que nunca está completa, está sempre, estamos sempre a aprender. Eu prefiro o lugar a meio da sala, porque é um lugar que tem proximidade e afastamento, que me permite dominar o palco e sentir-me imerso na plateia, no conjunto dos espectadores. Viver o espetáculo ali é vivê-lo de uma forma mais intensa.